Escritório Artes visuais ou psicologia Engenheiro químico Se eu não estudasse biotecnologia e não estivesse preparando para o seu futuro biotecnologista Bem, eu não sei o que eu faria Talvez faria medicina por insistência da mãe ou então direito pela tradição familiar do meu pai, do meu avô e tudo mais Ou estaria no cursinho ou em casa Eu não me decidi Ou estaria fazendo literatura mas eu não me decidi ainda Pensando um pouco sobre essa pergunta eu descobri que eu faria biologia porque é a coisa mais próxima que eu teria para fazer e também aborda uma parte que eu gosto bastante que é a zoologia que são vários tipos de animais a conservação desses animais isso tudo me agrada Eu seria escritora Desde quando eu era criança eu gostava de escrever Eu sempre gostava de escrever Eu sempre gostava de escrever até no ensino médio eu escrevia mas eu fui percebendo do jeito que a universidade e todas as instituições de ensino davam um conteúdo de escrita de letras e tudo mais e não era daquele jeito que eu queria Então eu fiquei meio perdida na vida O que eu vou fazer agora? E a partir disso eu fui pesquisando cursos que eu pudesse me encaixar e eu encontrei a biotecnologia O que eu faria se eu não fosse biotecnologista? Eu pensaria realmente na carreira de engenheiro químico E se eu não fizesse biotecnologia eu acho que eu faria biotecnologia e até a próxima